Olha só, olha o tamanho dessa caixa É quase do meu tamanho, velho Por favor, vem comigo Agora sim eu posso falar né gente, porque ficar sussurrando ninguém dá Mas e aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone Olha só o que chegou aqui em casa Mais um Encomendas Enfim, vamos lá Mas galera é o seguinte, antes de dar início aqui, de falar aqui o que eu comprei Eu quero explicar pra você, que caiu aqui de paraquedas nesse vídeo Qual a função desse vídeo, porque eu sei que depois do vídeo que eu postei do palhaço Muita gente se inscreveu aqui no canal A gente teve quase nos últimos dois dias 35 mil inscritos Eu agradeço você que tá se inscrevendo aqui no canal Nesse canal pessoal, eu posto vídeo de terror, vídeos, não muitas vezes pra assustar Mas que deu uma tensão tipo, caralho O cara se vestiu de Samara, o cara se vestiu de palhaço O cara comprou uma boneca Anabelle Tipo, coisas assim que deu um pouquinho de medo ou de tensão ou de suspense Eu tô trazendo aqui nesse canal Se por acaso você não sabe, eu tenho vários bonecos aqui Olha só Eu tenho um boneco Chuck e alguns tabuleiros Luigi aqui também Eu tenho uma boneca musical, se você quer ver ela tocando, vai ter um card aparecendo aqui Eu tenho uma Anabelle, onde ela é considerada possuída, porque ela tem aspectos possuídos Vai ter um card aparecendo aqui também Eu tenho uma boneca Que ela fala Enfim, eu tenho várias coisas que um cara normal não teria em casa Que é a boneca Anabelle é verdadeira E essa série, pessoal, de abrir e comer É uma série, na verdade, onde eu compro esse tipo de boneco E abro aqui em vídeo pra vocês E o boneco que eu tenho aqui, pessoal Daqui a pouco eu vou explicar a história dele Ele é um boneco bem macabrinho, inclusive Se vocês querem que eu compre o boneco do Jinsoul De Jigsoul É aquele boneco dos Jogos Mortais, sabe? Vou mostrar uma foto pra vocês Essa belezura aqui, ó Esse boneco é o próximo boneco que eu penso em comprar aqui no canal Caso vocês queiram que eu compre esse boneco Vocês tem que deixar o gostei 100 mil gosteis eu compro esse boneco E faço um unboxing pra vocês Mano, vai ser foda Esse aí vai ser foda E galera, se vocês não sabem A minha loja, a Dollyco, ela tá em promoção Então você pode clicar no botão aqui Embaixo aqui e acessar o site www.dollyco.br Você acessando Praticamente vai tá tudo mais barato lá Então corre lá pra comprar o seu boné E outra, pessoal Eu sei que como a gente alcançou muitos inscritos Com o último vídeo que foi o do palhaço Tem gente que ainda não é inscrito aqui no canal E tá vendo esse vídeo Como ele é nesse caso Então vocês vão ter 3 segundos E no meu já vocês vão se inscrever no canal Eu vou contar e você vai ter que se inscrever no canal Se você não se inscrever no canal Você vai morrer atropelado hoje Nossa, mentira Vamos lá 3, 2, 1 Se inscreve Vamos lá É, se inscrevei Liga não Eu sou doido mesmo de natureza Só se acostuma Só se acostuma Eu vou ler uma historinha aqui, pessoal Que é desse boneco Que eu tenho certeza agora que foi ele que chegou aqui Porque no último vídeo do boneco musical Eu tinha lido a história desse boneco Mas não era esse boneco que tinha chegado O boneco se chama Edgar O dono dele era o McCarty Era a história de um boneco ventríloco Que ele ficou bem famoso, pessoal Na época dos anos de 1920 Sabe o que é um boneco ventríloco? É aquele que você tem comando Tipo dos olhos, da boca Ou de qualquer parte do corpo do boneco Você mesmo fala Tipo um boneco fantoche Edgar, um boneco que descreve Um menino gordinho entre 9 e 10 anos de idade Mas com características muito estranhas Que prendia a atenção do público Suas mãos eram muito reais Ele tinha uma boca expressiva Era muito diferente de um boneco ventrílo comum O McCarty, que era o dono do Ed Ele nunca deixava chegar perto desse boneco Muitos acreditavam que o boneco falava sem mover os lábios Não era tipo o McCarty movendo Eles achavam que isso era até feitiçaria Ou alguma influência demoníaca A situação chegou a tal ponto Que muitos pais proibiram seus filhos De frequentarem esse tipo de show Uma noite em turnê por Nova York Alguém bateu na porta de McCarty No entanto, ninguém respondeu Preocupado com a situação A polícia foi chamada para verificar o lugar, né? Porque, pô, mano O cara era famoso E não respondia Ao entrar no local Foi encontrado um ventríloco Morto por diversas facadas Com pessoas quebradas E com os olhos arrancados Ao seu lado havia um baú fechado No interior Encontrava-se o boneco Edgar Que provocou calafrios Nos policiais, né? Ao examinar o boneco de perto Eles perceberam que não se tratava de um boneco Um boneco de verdade E sim de um menino, velho O boneco ventríloco Era um menino Ou pelo menos um corpo Ou parte do menino Junto ao boneco Nunca souberam quem matou o McCarty Nem a idade verdadeira da criança E como ele manteve Essa criança Num estado tão perfeito De, tipo, não apodrecer a pele Tá ligado? Olha só Essa foto aqui É a foto do McCarty Mas, galera Esse foi o boneco que eu comprei pra vocês Eu tô aqui na sala aqui Porque é um lugar mais da hora Pra eu abrir as paradas pra vocês E vamos lá Mas, seguinte Muito obrigado Por todos vocês que estão me acompanhando Aqui no canal Pelos 2 milhões de inscritos Cada um inscrito Cada like Sério Eu fico muito feliz Em abrir o vídeo que vocês estão curtindo As paradas que eu tô trazendo aqui Eu vou fechar essa janela Porque os caras tão me atrapalhando Essas motos secretas Muito obrigado Eu amo cada um de vocês É sério Não é papinho de Deixa eu falar Aqui fofinho É sério Eu gosto muito de cada um Que é inscrito aqui no canal Você não é inscrito Eu também Eu gosto muito de você Mas você poderia estar inscrito no canal E clicar me ajudar aqui no gostei, né, mano Mas, enfim Vamos abrir esse encomenda Eu vou abrir E não é de novo O boneco Que eu tô imaginando que é Porque o que já aconteceu Como eu compro muita coisa de fora Acaba que Eu não sei qual encomenda é isso Aí eu acho que é aquilo Mas não é, tá ligado Eu vou filmar de cima Vou filmar de cima Porque eu quero que vocês vejam O que eu tô realmente vendo, né Mas, no caso, aqui, ó Tipo Caraca, mano Viu Olha quanto papelão veio, mano Mas, galera O boneco que é pra vir É esse aqui Vamos colocar tudo isso aqui ali Do lado, ali Uh, já vi ele aqui Jesus O bicho é muito grande, mano Pera aí Não, não vê mais nada aqui Não vê mais nada aqui Galera Pelo que eu acabei de ver Ele lembra muito aquele boneco Boneco do mal Sabe Eu sei que tem um filme Sobre isso Não lembro qual Porra, o tamanho do saco Ah, e o boneco caiu Antes de mostrar mais detalhes dele Se eu me enviar pelos correios Quem vai querer, mano Ai, do tamanho desse saco, mano Parece que ele acompanha o olho, né, mano Que bizarro, velho E a boca dele mexe Com a cena cinematográfica que eu fiz aí Se vocês puderam entender mais ou menos Como é que funciona ele Mas, ó, pessoal Ele tem uma cordinha aqui Atrás aqui no pescoço dele Que se eu puxar ele Ele mexe Foca nele aqui Foca nele aqui Olha, clone Como você está Eu agradeço muito A todas as pessoas Que clicaram nesse vídeo E quem não sair E não deixar o like Nesse vídeo Você vai morrer no quinto de velho Ô, Adam Não é assim que trata meus inscritos, não É com mais carinho e amor Ah, desculpa Eu sou acostumado a demônios E essas coisas que... Foda-se Mano, é uma parada bizarra Porque você fica falando Você quer que o boneco responda Mas eu respondo sempre Cara, parece que ele olha, mano Parece que ele muda o olhar Sabe quando você mexe aqui Eu tô ficando doido, mano Eu tô ficando doido, já Mano, eu gostei Porque ele fala comigo Ele não é que nem os crush Que não respondem Se você tem um crush E ele não te responde É simples Não responda Mas, galera É o seguinte Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado Não esquece de clicar no botão de gostei Eu vou me despedindo aqui Junto com Adam O boneco ventríloco Olha lá, mano Bonitinho, né, mano? Gostei dele O que vocês acharam? É não, Adam? O que você achou desse vídeo? Gostei muito É nóis, valeu e... Tchau Ai, eu sou doente, mano